Você disse tudo o que queria, deve estar se sentindo bem, né? É, tô mesmo, eu tô aliviada. Tirei um grande peso da minha consciência, falei tudo o que eu queria. Isso é bom. É, me vi a maior bronca do meu pai porque eu contei tudo pro Nuno correr. Chamou de invejosa. Mas que eles ouviram, eles ouviram. Até falei do meu casamento. Ô Bel, você... Você tem certeza do que você vai fazer? Uhum. Eu vou ficar um cara legal e depois eu tenho a vantagem de sair de casa e nunca mais ver a cara daquela gente. Bel, casamento não é brinquedo, não. É um lance muito sério entre duas pessoas que se amam e que se respeitam. Você não ama esse cara. Vocês vão ser infelizes. Não, vai ser legal, vai dar pra maneirar. Eu e o Cacá, a gente se curte. Não grana. Ele gosta de você, Bel. Você não gosta dele. E daí? E daí que tá errado, Bel. Se você queira se jogar de cabeça nessa aventura maluca, tudo bem. Você vai estragar a vida dele, né? Se você brinque com a tua vida, tudo bem. Mas com a dos outros, não. Você chega de conselho, tá bom? Olha aqui, Bel, ninguém vai pro casamento nessa indiferença, não. Pra você é como se estivesse indo a um cinema, né? Não é muito diferente disso, né? Olha aqui, Bel. Eu sei que você tem problemas com a família, mas casamento não é a solução. Não é por aí. Cansei. Chega de conselho, tá? Espera, Bel, espera. Tem uma coisa muito séria pra te dizer. Eu sei que não vai adiantar, é lógico, mas... Eu não posso mais esconder. Esconder o quê, Rogério? Eu te amo. Ele tá vexado, né? Coitado. Ele tá zangado com a senhora também, dona Frazina. Vamos convidar ele pra jogar? Jogar o quê? Buraco. Foi ele que ensinou nós. É. Vai, fala com ele, vai. Seu nonô, vamos jogar buraco? Quero, não. Só um pouquinho, seu nonô. Não tô com vontade de jogar. Vamos dar uma surra na Frazina. Ah, boa ideia. Pega o baralho lá. Dona Frazina, vamos jogar. Senta aí. Eu dou as cartas. E você dá o? O morto. Isso. Esse morto só cai em cima de mim. Pô, Rogério, eu sempre pensei que você fosse meu amigo. Eu nunca tinha sacado isso. Eu já te beijei, né? Não, mas não levei a sério. Beijo pra mim não quer dizer nada. Pra mim quer dizer muito. Eu te beijei porque eu descobri que estava apaixonado. Mas tudo bem, não tem grilo. Eu guardo esse sentimento pra mim. Fica só pra mim, tá? Eu não vou te pegar pelo pé. Eu só queria que você soubesse que eu não sou só seu amigo. Você fala de um jeito tão calmo. É que eu não gosto dos estardalhaços. Eu sou um amigo apaixonado. Eu sou do tipo que... Que ama em silêncio. E aí, Rogério, eu gostei de saber que você gosta de mim. Eu não aceito beijo de consolação. Eu prefiro que você continue pensando em mim só como amigo, tá? Só como amigo, tá, Bel? Corta o resto. Calma, justa, ben.